Eita porra, sabe que eu tô vendo visagem com essa música mesmo? Ó, passando em pouco, pô Eita, amoresta, bota o som pra tu ver Calma aí, Magmoto, calma aí, Magmoto Era tem 19, tá mó, bebê Vê se pode, quer se envolver Ano passado eu taquei Maldito de água e bebê Oi, acabou a água, toma bairro de leite Oi, acabou a água, toma bairro de leite Ó, leite quente Joga dá um pouquinho, meu amigo Leite, tá bom, cante sozinho, vai Oi, acabou a água, toma bairro de leite Oi, acabou a água, toma bairro de leite Leite quente, toma bairro de leite Eita, peraí que minha boca tá cheia de cuspe Enguri Passando um pouco, eita, molesta RD7C10 é o nome do cara Load C10, tag C10 Bora Tiago em CD Era tem 19, tá mó bebê Vê se pode, quer se envolver Ano passado eu taquei Baldi de água e cerveja Ontem é o MC, é Acabou a água, toma baio de leite Leite quente, chota um pouquinho, tá bom Leite quente, toma baio de leite Acabou a água, toma baio de leite Acabou a água, toma baio de leite Leite quente, toma baio de leite Leite quente, toma baio de leite Fugir do cavaco, o Aragona estourado É um empresário, é Oh Passando um pouco, eita, molesta Alo, insta, vídeo, estamos juntos misturados Bora meu patrão, Lucas Alvante Estoura essa, papai Oh, oh potença Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau